Mãe, o bebê... Quem, amor? Quem bebê? É a da comida, o bebê. Quem, amor? Quem faz isso? É a Dundá. Mas a Dundá tá muito longe daqui, amor. Mas o bebê vai pegar um tal e vir pra trás. Vai, meu amor. Mas tá muito longe você ter que pegar o avião. Você tá com saudade do Dudinho, amor? Mamãe, mas o avião não é ueta e passada. Você tá com saudade do Dudinho? O avião não é ueta e passada. Meu amor, você tá com saudade do Dudinho, da Dundá, é isso, é? É. Você quer ver eles? E a tia também. E a tia também, amor. E o tio Ne também. É, meu amor. E o tio Teta também. Quem mais, amor? É nada. É só a Luísa amar o filho dela. É, a Luísa que é o filho dela, amor? Você comprou pra...